Mais uma novidade pra você aqui no Shop Web TV é Josi Medeiros Calçados. Eu tô com a Giovana hoje. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, e você, Carol? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. E já começa com oferta, gente. Olha que beleza. Várias opções, aliás, todos os calçados femininos da loja R$ 59,90. É isso, Giovana? É isso mesmo. Olha quanto modelinho bacana que acabou de chegar. São muitas opções pra você. Tem também aqui as promoções das sapatilhas, gente. Três sapatilhas por R$ 99,90, é isso? Isso, olha quantas opções. São mais de quantas opções mesmo? São mais de 200 modelos que chegam semanalmente aqui na loja. Olha que beleza, gente. Vale a pena aproveitar. Chegou um monte de coisa nova e tem promoção, é claro. Aproveita e vem pra cá. Aqui nós estamos em qual endereço mesmo? Na Rua Siqueira Campos, número 102, aqui no centro de Guarulhos. Tem mais uma no centro e tem uma também no Shopping Pátio. Isso, na Avenida Doutor Timote Penteado, número 192 e no Shopping Pátio Guarulhos, como a Carol comentou. Olha que beleza. Aproveita, gente. É Josi Medeiros trazendo novidade pra você. Promoções. Vem pra cá.